A Unidade Básica de Saúde, Simão Bernardo Kestrin, do município de Mirindoce, no Alto Vale do Itajaí, informou através de suas redes sociais que estará sem médico nesta semana para atendimento à população. A situação ocorre devido a médica estar em isolamento após contrair coronavírus. Agora, conforme a unidade, haverá apenas atendimento de enfermagem e na próxima semana tudo deve se normalizar. Clédson para a Rede Web TV. Clédson para a Rede Web TV.